Galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui ótimas opções de jogos que estarão rodando sem placa de vídeo off-board. O computador testado aqui é um Pentium G4560 com chipset integrado da Intel HD Graphics 610. Então se você tem um PC ou notebook com essas configurações ou configurações parecidas, cara, fique ligado até o final. Lembrando que esse vídeo aqui vai estar fazendo parte da nossa playlist aqui, da nossa série de melhores jogos para PCs fracos. Se você curte essa série, cara, já vai deixando seu like e inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Lembrando que eu também deixei fazendo aqui um benchmark dos jogos, então em cada playlist, cada jogo que você estiver vendo, você vai estar vendo como o computador vai estar correspondendo ao desempenho do jogo, mostrando o nível de FPS, memória utilizada, enfim, e a quantidade de percentual tanto do processador quanto do GPU utilizado, o que dá uma boa ideia de como esse computador, esse setup vai estar rodando esses jogos. Mas bom, sem mais delongas, bora para a listagem que realmente é o que interessa. E o primeiro jogo da nossa listagem é Tomb Raider, esse jogo foi lançado lá em 2013 e é um reboot da franquia, trazendo novamente a nossa queridíssima Lara Croft, não como uma renomada arqueóloga, mas sim como uma jovem que está aprendendo e desenvolvendo todas as suas habilidades. O jogo em si é ótimo, os gráficos são muito bons, a história é bem rica e com muitos detalhes, principalmente nos cenários a serem explorados, como diversos segredos, tumbas e objetos perdidos. Se você curte jogos de estilo aventura e exploração, que tem ênfase em arqueologia, ou simplesmente é fã da franquia Tomb Raider, cara, definitivamente você deve jogar esse jogo. E o segundo jogo da nossa listagem é Dishonored, ele é um jogo de ação em primeira pessoa completamente imersivo, que conta a história de um assassino em busca de sua vingança pessoal. É um jogo que possui gráficos bem estilizados, que combinam perfeitamente com a história. Falando da história, ela é simplesmente sensacional, vai estar ambientada em um universo steampunk riquíssimo, e também que tem uma evocação de misticismo verdadeiramente misterioso e instigante. A jogabilidade foca no modo stealth, mas não pense que isso quer dizer que vai haver algum tipo de marasmo na sua gameplay, porque do contrário, conforme você vai aprendendo os comandos do jogo, quem vai editar o ritmo das gameplays é você. Dishonored dá uma espécie de liberdade controlada que é simplesmente perfeita. A fase é fechada sim, mas cheia de rotas, personagens e histórias adicionais a serem exploradas, fazendo com que você nunca se sinta preso a um caminho pré-determinado. E também nem se perca em um mundo aberto, sem muita coisa para fazer. É o equilíbrio perfeito para você usar os seus poderes e estar tocando o terror nos inimigos, ou simplesmente estar usando para estar passando pela fase da maneira mais stealth possível, sem fazer nenhum estrago ou alarde. Só para você ter ideia, o índice de satisfação dos players na Steam é acima de 96% de avaliações positivas, ou seja, um game altamente recomendado, não só por mim, mas por todos esses players aí que tiveram a oportunidade de estar jogando o game. Bom, o terceiro jogo aqui da nossa listagem é Grid 2. Ele é um game de corrida que tenta manter o equilíbrio entre simulação e arcade. Talvez um jogador mais pro player, talvez precise meio que estar reaprendendo o jogo, mas cara, pode ficar tranquilo porque os controles são ótimos e também tem disponibilidade com volante. E esses controles respondem muito bem, fazendo a experiência ser bastante agradável e divertido. O jogo é incrivelmente bonito, os gráficos são muito bem feitos e otimizados, com isso a gente vai ter carros e cenários muito bem detalhados, fazendo você ficar inebriado vendo o seu Bugatti Veyron a mais de 300 km por hora no final de tarde em Miami ou Dubai. O modo carreira de Grid 2 também é muito bem feito, você vai estar jogando em diversos tipos de corrida durante a carreira, incluindo as derrapagens, ou seja, os drifts, corridas contra o relógio, ultrapassagens, eliminações e várias outras, fazendo com que o modo carreira não seja um algo assim que se torne enjoativo conforme você vai avançando. O modo online também de Grid 2 é excelente, nele é possível você subir de nível e diferente do modo carreira, nele você precisa estar comprando carros e a cada corrida que você ganha, você vai ganhando dinheiro, assim podendo também ter um certo upgrade em seus carros. Grid é realmente um excelente jogo de corrida que vai fazer você gastar horas se divertindo, é um jogo que com certeza vale a pena adquirir mais um excelente título aí da Cold Masters. E o próximo jogo aqui é Call of Duty Modern Warfare 2. A franquia Icaro Fiduro, a franquia COD, é uma das mais renomadas que temos no mercado dos games, e com certeza este aqui, MW2, foi um dos jogos que a botou no topo. Esse jogo é um dos clássicos shooters, gráficos que até hoje são considerados belíssimos, a gente vai ter muita fluidez, jogabilidade, sensação de ambiente de guerra e criatividade nas missões foram os diferenciais desse jogo agradabilíssimo. Apesar de ter sido lançado já há algum tempo, o multiplayer dele ainda continua bastante vivo, é possível achar salas aí com facilidade, e também é bem fácil entender por quê? Porque realmente o multiplayer desse game brilha em muitos. São ótimos mapas que até hoje são replicados aí para os CODs mais novos. Também tem ótimas opções de armas, attachments, sistemas de killstreaks, entre várias outras coisas. Cara, para quem curte jogo de tiro, jogo de guerra, e jogo que não exige um hardware tão pesado aí do seu computador, esse aqui realmente é uma excelente opção. Chegamos aqui ao último jogo nessa listagem, e ele é Arma 3. Arma 3 é um jogo considerado por muitos, inclusive por mim, um dos melhores simuladores de guerra já feitos. Arma 3 possui inúmeros comandos, como olhar para a esquerda, direita, utilizando somente aí o giro da cabeça, tá rastrejando por lado, sentar, agachar, se curvar, visão em terceira e em primeira pessoa, enfim, inúmeros comandos que outros FPS aí mais comuns como BF e COD ainda não tem. Ainda é de se destacar os sons do jogo, onde a imersão é destaque e emoção sem igual. Sim, você com certeza vai estar tomando alguns sustinhos jogando Arma 3. Falando dos gráficos, não há o que reclamar, o cenário é bem realista. A gente tem a mata e o mar ao redor, é totalmente imersível, a sua estratégia também pode estar usando para efeitos de camuflagem. A jogabilidade é sem igual, como é um simulador que beira a realidade, a sua curva de aprendizado também é bem realista. Se você nunca jogou um jogo da franquia da série Arma, você vai estar demorando em pelo menos uns dois dias para estar pegando as principais manhas do game. Com certeza, se você está cansado de shooters arcade e quer levar sua jogabilidade ao extremo, esse é um jogo ideal para você. Se estiver jogando sozinho, então, você pode assumir a estratégia que quiser, já que o mapa do game é gigantesco. Sem falar que nesse game ainda está disponível a criação de conteúdo, ou seja, você pode criar as suas próprias experiências com poderosas ferramentas de modificação e o editor de cenários intuitivo do Arma 3. Realmente é bem interessante e vale muito a pena. Para quem curte, cara, é altamente recomendado. Bom, galera, esse vídeo aqui vai chegando no seu final. Espero que vocês tenham curtido. Realmente, são ótimas opções de jogos que eu vou estar rodando sem placa de vídeo, claro, respeitando essas configurações que eu disse aqui no início da gameplay. Estou deixando também essas informações aqui no campo de descrição do vídeo. Se caso você quiser, dá uma olhadinha para estar relembrando o que eu falei aqui. Vai estar ali, então, fique à vontade. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês realmente tenham curtido. Não esqueçam de deixar a sua avaliação do vídeo e o seu comentário sobre os jogos. Se vocês quiserem que eu fale de algum jogo especificamente, ou de algum jogo que eu posso estar colocando nessa série de jogos para PC fraco, utilize o campo de comentários, cara. Eu leio 100% dos comentários. Às vezes eu não respondo 100% deles, mas com certeza 100% deles estarão lidos. É isso aí. Eu fico por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!